Olá Kikas e Chloes, Kourtneys e Caveirões, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, você está aqui para a análise do nono episódio da quinta temporada de The Kardashians. E estamos chegando na reta final e o episódio de hoje se chama Segundas Chances. Não é só sobre a visita de Kika e a reforma prisional, mas também o perdão concedido a uma das irmãs. É muito emocionante esse episódio, a gente tem também superação, a gente tem diversão e tudo isso você vê aqui comigo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Seja todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E vamos botar pra funcionar esse ecossistema, porque tem um botão novo aqui no YouTube, que é o botão de hype, tá? Você dá o joinha, aí vai aparecer assim, ah, não sei o que, tu é que lá, quer hypar esse vídeo? Você hypa! Porque este canal, que é muito bom aqui no YouTube, foi selecionado pra testar esse botão. Então, pra mim, é muito importante, porque você dando hype, ele joga o nosso vídeo pra um ranking do YouTube, e aí o vídeo que tem mais hype é mais divulgado. E eu preciso dessa divulgação, tá bom? Seguinte, Mamacris, depois de muito sofrimento, muito blá blá blá, chique chique, miau miau, foi lá e fez a cirurgia dela, né? De retirar... Agora, até esqueci, é os ovários? Eu acho que são os ovários, né? Tem que ter uma concordância nominal. Aí, quem foi lá visitar ela, claro que é a Chloe, que cuida dessa família, né? O nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Mamacris está de pijama vermelho, estampado junto com a camiseta de Chloe, e combinando também com o pijama de Corey. A enfermeira, eu gostei, que ela tá muito in na trend do TikTok de educação positiva, porque ela falou assim pra Mamacris. A senhora aceita um analgésico, né? Um remédio pra dor? Ou um martini? A Mamacris riu, né? E pra quebrar esse climinha bom, amistoso, chega o Scott Boca de Ovo. E aí o Scott tá lá, não sei pra quê, né? Acho que pensaram, às vezes ele tá precisando de uma ajuda, né? Uma cesta básica, tem três filhos pra cuidar, tem uma namorada pra arranjar. Então, às vezes a Mamacris falou assim, não, vou dar uma ajudinha pro Scott, né? Que parece outra pessoa, ele o zimpicou legal, né? Enfim. Mamacris fala, inclusive, que o tumor dela é benigno. E que ela não pode ter um rali-rola com o Corey por duas semanas. É o celibato da senhora, né? A Chloe, acho que pra desviar do constrangimento, né? De ver a Mamacris falando sobre ter relações sexuais com o Corey. Ela falou assim, nossa, já pensou como era lá na Idade da Preda? Que as pessoas ficavam com o estômago inchado, as mulheres, né? No caso. E aí, do nada, expelia um bebê pela sua Valentina. Que a Valentina que você tinha agora cresceu mais 10 centímetros, dilatou pra passar um bebê. Gente, eu fico pensando muito sobre isso. Não que eu fume, né? Aquele cigarrinho do diabo. Não que eu consuma erva. Mas eu tenho esses pensamentos. Vocês não têm esses pensamentos? Eu sou a única pessoa que tem esses pensamentos? Chloe, eu sei que você tá flertando com o fato de... Ai, será que eu sou uma garota pikmin? Pare. Vamos repensar? A gente não precisa disso em pleno 2024. Você tá vendo tão bem uma trajetória tão bonita nessa temporada. Ô, meu amor, vem cá. Você precisa de um abraço? Eu te dou esse abraço. Mas, por favor, você é a Chloe. Você não é a sem sal, tá? Você tem muito sal. Enquanto a Chloe tá agarela, a Mamacris tá assim... Meu Deus, será que eu tô alucinando? Eu aqui, sabe, convalescida, me recuperando de uma cirurgia. E a maluca da minha filha falando essas coisas. Aí, pra cortar o assunto, né? Ela fala assim... Pois é, gente. Eu vou pra prisão com a Kika D'Archa. E ela tá indo só pra servir de apoio emocional pra Kika. Pois bem. Vamos falar de Kika, então? Porque a Kika, gente, diferente da Mamacris, ela não caçou fazer uma cirurgia, tá? A bruxa estava solta na casa de Kika D'Archa. Ela tava fechando a porta de correr do banheiro. O santo chega. Mãe, quero chips! E ela... Chips não! Oito e meia da noite não é horário de chips! E chipou o dedo da Kika. Gente, eu achei as imagens fortíssimas pra passar no reality. Porque o dedo da Kika tava pôde. Mais pôde que a mente do Cânia e do Oeste. Junto com a Bebinha em Perigo. Kika, eu aconselho o trabalho de uma benzedeira. Na minha cidade, Belo Horizonte, a gente tem várias. Tem até, acho que o Sou BH, uma página lá no Instagram, fez um roteiro de benzedeiras, tá? Catalogou benzedeiras. Se você quiser, eu... Nossa, te acompanho de boa. Eu gosto, tô precisando de um rolê desse, tá? Que eu vejo muita gente por aí... Deixa pra lá. Mas, enfim... Gente, a Kika simplesmente destroçou a ponta do osso dela. Parece que o hospital, na verdade, é um hotel. Mas, a que tudo indica, é um hospital. Diz ela que a dor do dedo pôde doeu mais que a dor de um parto. E a Kika já pariu duas vezes, né? Então, eu não vou nem discutir com a mulher que presenciou essa dor. Que sentiu na pele dela. Eu não sei o que é, né? Então, eu vou ficar aqui, ó. Não é o meu lugar de fala. Eu pulo pra fora. Aí, ela falou assim que a unha pode não crescer mais. E aí, enquanto ela não chegava no médico, ela entrou numa câmara hiperbárica por quatro horas. A gente vê que a competição tá dificílima nessa temporada, né? Quem é a Kardashian mais pique-me da temporada 5 de The Kardashians? Ó, gente, tem mais um episódio apenas, hein? É esse mais um. Eu vou fazer um ranking, né? Um vídeo de encerramento da temporada. E foi logo o dedo do meio. Será que o Kanye tá com o boneco de voodoo da Kika? Ela tá com medo, inclusive, de ter que amputar o dedo. Imagina a Kika assim, ó. Kanye do Oeste. Por favor. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Só que o médico... Eu fiquei até assustado. Gente, médico. Nossa. Como é ser uma pessoa que tem estômago pra lidar com as coisas mais nojentas, né? Que é ver carne. Enfim. O médico tava super feliz com a poderidão do dedo da Kika. Porque ele falou que poderia ser até pior, tá? E que tá muito bom. E eu fiquei, caramba, o médico... O médico, o papel importante dele é ver esperança onde há dor, né? E aí depois a Kika já tá na casa dela, se recuperando. Já, tipo, passou uns dias assim, né? A Kloy tá lá sentada no sofá, segurando o riso. E a Kika fala assim, irmã, voltei pra terapia. Eu tô falando que tá difícil, sabe? Quem tem o pó de um das Pikmi. Será que eu vou ter que atualizar o vídeo de Pikmi? O gato é Pikmi. É Pikmi porque ele teve o dia inteiro pra ficar... Se bem que ele ficou o dia inteiro atrás de mim. E vem de novo, né, meu filho? Quantas vezes você vai mear nesse vídeo? As pessoas estão um pouco cansadas. Eu estou cansado. Enfim. Kloy tá lá sentada no sofá, segurando o riso. Porque a Kika fala, voltei pra terapia, irmã. Aí a terapeuta. Kika, você acha que a sua calma é seu superpoder? Mas eu acho que você tá tão dessensibilizada da vida, do seu trauma, que você simplesmente não sente mais nada. O seu coração, Kika, é duro como pedra. Provavelmente, Kika, aconteceu algo na sua vida e você respondeu a um trauma sendo calma. E acha que essa é a resposta padrão pra tudo que te afeta dali em diante. A Kloy deu um truco, seis pau ladrão, na Kika. Porque ela falou assim, irmã, não é sobre a infância. Lembra do seu roubo de Paris? Que o ladrão te amarrou, te arrastou pelo hotel e falou, fica calma pra você garantir a sua vida. E a Kika ficou calma. E o que aconteceu? Ela garantiu a própria vida. Então, inconscientemente, a Kika colocou no cérebro dela que estar calma para situações que deveriam te deixar descontrolada e que mexe com o seu emocional, essa é a resposta padrão. E não é. A Kika precisa de uma reprogramação cerebral. E quem chegou a essa conclusão não foi a psicóloga. Foi a Kloy. A doutora Anaí do caso de família Kardashianos. Inclusive, ela deu um papo falando que a Kika sempre foi histérica. Quando pequena. Que tudo ela chorava, que tudo ela dava peti. E que foi depois de Paris que Kika mudou. Eu acho que a Kloy merece um diploma honorário de psicologia. Porque, gente, não dá. Não dá. Inclusive, a gente vai ver mais pra frente que nem a psicóloga foi capaz de tratar a mente da Kloy. E a Kika chegou à conclusão que já não vale a pena mais ser apenas um robô. De não ter reação pras coisas. E aí, do nada, ela fala assim pra Kloy. E deixa eu te falar mais uma coisa. Aí, tela preta, né? Eu fiz esse suspense aqui. Courtney was right. A Courtney tava certa. Certa do quê? Elas fazem um resgate lá de 2022. Quando tá a Kloy, Courtney e Kika sentadas na cama. E aí, a Courtney fala assim Kika, o que que te move tanto? Eu acho que era alguma coisa que a Kika tinha copiado. Ah, era do Dolce & Gabbana, né? Nossa, faz tanto tempo assim. Sei lá. Aí, a Courtney fala assim Kika, por que que você é tão ambiciosa? Por que que você quer trabalhar tanto? O que que te move? Vamos investigar isso aí? Porque você querer trabalhar, trabalhar, trabalhar a troco do quê? Do que que você tá fugindo? E aí, nessa de Ai, Kika, por que que você faz o que você faz? A Kika achou que na época estava defensiva. E de fato estava. Mas, gente, é porque a Courtney tava um saco, né? Aí, a Kika hoje enxerga que, na verdade, o que a Courtney queria dizer é que a Kika está usando o trabalho pra correr, ou seja, se distanciar daquilo que ela realmente precisa tratar, que ela precisa lidar, que são os traumas. E que a Courtney estava reassistindo ao reality, mas, dessa vez, com um olhar mais antropológico, analisando o comportamento das irmãs. E falou que todo mundo ali precisa de terapia. Inclusive, a Chloe. Nossa, gente, eu achei sorrateiro da Kika falar, olha como eu sofro, mas você também tá sofrendo. Vamos para o psicólogo? Só pra chamar a Chloe, sabe? Pra se tratar. Kika, vai se tratar você, né, garota? E aí, chega a Chay Chay pra aliviar o clima, né? Soltou uma frase bem de efeito e trouxe a criança pra aliviar a tensão. E ela, gente, meu Deus, como pode ser o xerox da Kika? Eu fico passada, ó. Aí, do nada, né, a Kika... Gente, as caras acham muito boas de desviar a tensão, porque a Kika falou assim, eu fui pra Nova Orleans, né, fui conversar com a Gypsy Rose e elas conversaram muito sobre como funciona o sistema carcerário. A Gypsy Rose agora tem essa perspectiva de dentro do sistema e que pra ela conseguir uma terapia foi muito difícil. Aliás, ela não conseguiu mesmo implorando. E aí, fez o convite, né, pra Chloe lá na penitenciária com ela e a Chloe falou que agora vai ser bom porque antes eu não sabia disso, mas eles não permitiam câmeras nos presídios. E agora permite. A Chloe disse que vai ser bom porque vai humanizar essas pessoas, né? E realmente mostrar como é lá dentro. Porque é isso também. É uma questão super delicada, mas eu acho que o que a gente vê é sempre muito negativo. E nunca tem um olhar mais humanizado sobre essa questão. Achei importante daqui, Kika, né? Nossa Miss Mundo. Agora vamos pra Austrália. Corta pra Austrália bem pausadamente, porque a Courtney fala assim, Travis está fazendo a tour por várias cidades da Austrália. Parece aquelas atendente virtual quando você liga pra qualquer serviço de telefonia, banco, etc. O mês não foi. Mas ela quer aproveitar ao máximo o tempo que ela tem com os dois filhos porque ela saiu da quarentena de cuidados do Baby Rocky, que é o filho que ela acabou de ter com o Travis. Quando focou no chuva, o Rain, eu fiquei um pouco assustado, tá? Não porque esse menino é da pá virada, mas é porque ele está a cara do Justin Bieber. Vem aí o vídeo, tá? O vídeo analisando essa teoria que mais do que nunca eu acho que faz sentido. Ele é até meio louro. O Justin é louro. Aí ela fez o mesmo alto e baixo que as irmãs fizeram durante a viagem de Aspen. Só que dessa vez era sobre a viagem da Austrália, né? Nada demais. Só que a Courtney falou que um baixo da viagem dela é que tinha muita aranha. E que ela não gostou de ver a aranha do tamanho de um rinoceronte. E eu concordo. Ela falou que inclusive esse é um empecilho pra ela não se mudar pra Austrália. Eu vi a minha amiga Fernandashan falando que a Courtney finalmente conseguiu se distanciar completamente. Aí ela tá assistindo The Kardashians. Aí ela falou que a Courtney já não faz parte das Kardashians. Gente, esse é o sonho de sempre. Se a Courtney se mudasse pra Austrália, só o fato dela cogitar isso só corrobora que ela não quer ser mais uma Kardashian. E tá errada? Não tá. Eu acho que ela vê todo mundo ali como, sei lá, um bandiente maluca. E que ela é diferente das irmãs. E de fato é. Ela é uma Pikmi orgânica. Ela não é uma Pikmi artificial que força. Ela nasceu Pikmi. Ela foi a embaixadora. Ela que cravou a bandeira de primeiro habitante da Pikmilândia. E aí depois, né, veio ali uma rata sorrateira querendo roubar o poço de maior Pikmi da Pikmilândia. Ela chegou com um catwalk tão xixi. A Courtney fala que não queria mudar pra Austrália e tal. O chuva cresceu muito. Eu também tô assustado, tá? A Penelope fazendo as mesmas caras da mãe. E por falar em mãe e lembrar a mãe, a Courtney diz que o chuva tá lembrando muito o Scott por causa do senso de humor. Ela está tentando abafar a teoria de que o Josten é o pai do chuva, tá? Gente, vem aí esse vídeo real, viu? Semana que vem. E quando ele sai do restaurante, tem um monte de paparazzi. Lembra o que a Kika disse? Que na Austrália tem muito paparazzi. Sim, ó. Pois é, tem mesmo. E o gás. E aí é por isso que a Courtney, muito esperta, já se antecipou e não levou o bebê pra passear. Porque ela não quer que tirem foto do bebê. Não porque ela não quer que o rosto da criança seja revelado, porque o povo vai ganhar dinheiro por isso. É porque a minha teoria é de que sim, é um bebê lobisomem. É o sétimo da família. É um menino. E o caveirão, ele não é pouca bosta, tá? Ah, ele invocou coisas pesadíssimas pra fazer essa gravidez acontecer. Vamos pra Los Angeles? Que assim, ó. Ponte aérea. Los Angeles, Austrália. Los Angeles, Austrália. Eu tô te falando. Chloe e Malika saem pra comer. A Chloe diz que antes de ir pra prisão com a Kika, ela quer ter um datezinho com a Malika maluca. E aí, a Malika falou assim, Chloe, sabe aquele negócio da inseminação artificial? Menina, eu acho que eu quero namorar. Eu quero fazer as coisas na moda antiga. Eu sou uma garota tradicional. Aí, ela fala assim, Chloe, eu acho inclusive que a gente tem que celebrar mais, entendeu? Celebrar a vida. A gente passou por tanta coisa. E o seu aniversário, gente? A Malika fala assim, que eu acho que tem que fazer um festão. Um festão pra comemorar. E de fato, a gente que tá aqui no presente, a gente viu o presente que foi a festa da Chloe pra nós cristais. Que eu fiz um vídeo aqui no canal analisando o fest... Que é um... Gente, há muito tempo eu não vi uma festa tão boa e que me deu tanta fomo que é vontade de estar lá, né? De fato, né? A Malika pôs um senso ali na cabeça da Chloe. Aí, a Malika falou que ela tá fazendo terapia. E que a Chloe devia fazer terapia. Eu só acho que, assim, é legal elas encorajarem a fazer terapia, mas não acho que tá sendo da melhor forma esse encorajamento. Sei lá, eu não achei responsável. Acho que eu podia ter sido com um pouco mais de cuidado. Tipo, Chloe, acho que você não tá bem. Vai fazer terapia? Tipo, a Chloe, você tá meio maluca. Vai fazer terapia? Sei lá, acho que faltou um carinho, sabe? A Chloe é tão carinhosa com todo mundo. Sim, eu tenho minha protegida. A Chloe falou que não tem interesse em fazer terapia. Lembra que eu falei que ela ia dar o truco na psicóloga? Pois é. Porque ela falou que quando ela vai fazer terapia, ela chega lá, a psicóloga fala assim, Oi, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Ai, sou a Chloe. A Chloe conta a história de vida dela todinha pra psicóloga virar no final e falar assim, Como que isso te deixou? A Chloe, não! Ei, me guie! Ei, me dá instruções pra viver a vida. Eu acho que assim, há terapias e terapias. Eu sou um entusiasta do tema. Eu acho que se você tá indo pra terapia buscar respostas do psicólogo, realmente você vai se frustrar. Eu acho que na terapia a gente tá lá pra elaborar com as nossas próprias palavras o emaranhado de coisas que habitam na nossa cabeça. O papel do psicólogo é facilitar isso. Porque se ele te der a resposta, você não vai ter autonomia pra desenrolar tudo ali que tá embolado, entendeu? A terapia é demorada. Não é igual a Kiki que quer ir em uma sessão e resolver a vida dela, viu, Chloe? Você que é praticamente formado em psicologia devia saber disso. Mas aí ela falou que a psicóloga até dispensou ela. Falou assim, ah, não sei se esse é lugar pra você e tá. A Malika insistiu, falando assim, Chloe, você passou por muitos eventos traumáticos. Acho que nesse emaranhado, nesse labirinto de traumas, você precisa encontrar uma saída. E essa saída não é se manter trancada no seu condomínio luxuoso. A Malika foi certa. A Chloe também tá certa. Eu acho que dinheiro não falta, tá, Chloe? Não se faça de coitadinha. Procure um bom psicólogo. Lembra que eu te falei que ia ser bate e volta Califórnia. Austrália. Depois a gente vai pra Austrália. Chega o caveirão, mais feio do que nunca, batendo uma porta gigante. E bate, bate, bate na porta do céu. E no final, chega a Courtney. E eu só fiquei pensando, gente, que casona é essa? Onde que eles estão? Será que estão na Austrália mesmo? Ainda estão. Aí eu pensei, nossa, como é bom ser rico, né? E alugar uma bela de uma mansão. Aí a Courtney também falou que agora eles estão com a babá pra cuidar do bebê, né? Quando eles saem. Mas que só fica duas horas e meia. Que ela é uma mãe muito estrita. Ela tira muito proveito dessas duas horas e meia. Aí eles entram num iate. Tipo assim, oi? O chuva. Ô, caveirão, para de bajar minha mãe. Acabaram de ter um filho. Já vai ter outro? Gente, eu achei precoce ele ter esse tipo de pensamento, né? Mas quem sou eu? Vamos voltar para o presídio? Tá? Voltar não, né? Agora vamos para o presídio. Levaram chuva? Não. Fazer uma visita com Kika e Chloe. A Kika chamou a irmã, porque ela sabe que ela é muito empática. Chamou esses dois amigos, que é um que eu não sei o que ele faz da vida, né? Acho que ele é só rico, que é o Savas. E o outro eu nem conheço. A prisão que eles estão visitando é uma prisão mais humanizada. Gente, eu fico pasmo. Toda vez que eu falo desse assunto aqui, ai, Kika advogada na prisão, porque, assim, era para ser uma coisa fútil, né? A Kika quer mostrar que ela é mais humana e que ela quer mudar a sociedade. E você já mudou, já alterou os padrões. Beleza, o que mais você quer? Reforma prisional? Por favor. Menos. A Kika está preocupada se os detentos vão gostar, né? Da presença delas lá. Gente, os detentos fazem um alvoroço. Estão querendo pular na Kika, ou está lá segurando. Ai, Kika d'arte é para presidente numa folhinha de papel. E a Kika falou que essa prisão específica é tipo prisão da Noruega, que é mais um centro de reabilitação. Eu gostei que o que eles fazem lá é um trabalho de treinar cachorros que não foram adotados em um abrigo. E aí eles voltam para esse abrigo para ver se eles têm mais chances de serem adotados. E quem faz esse treinamento são justamente os detentos. Eu achei muito legal. E aí, de novo, a gente vai para a Austrália. Eu falei que ia ser bate e volta. Na Austrália, no Iate, eles estão num encontro de esposas do Blink. Eu não sei quais são os membros do Blink, além do Caveirão, né? Obrigado pelo pedacinho de cultura que você me deu, Caveirão. Mas a esposa do Mark Ropos, que não vai mostrar o nome dela aqui, eu acho. Ah, não. É a Sky Ropos. Está tendo um encontrinho, né? Das esposas de roqueiros do Blink, na verdade. Aí ela falou assim, E aí, Moris? Você já visitou os coalas aqui, na Austrália? Aí a Courtney, Estou empolgada. Mas eles não têm gonorreia? Aí a esposa fica tipo assim, Que papo torto do caralho? Que porra é essa de sinal? Aí é isso, né, gente? Vamos voltar lá pra prisão. Na prisão, começa uma música tensa. Eu achei muito engraçado que o nome do lugar é Tchau Tila. Aí está tendo uma roda de conversa. Ela está indo para o setor de sentenças perpétuas, que é quando a pessoa fica até o final da vida na prisão. E aí conta, né, que todo mundo foi parar lá muito cedo e que eles não têm muita chance de sair, mas que eles também não estão parados no tempo. Tipo, um cara entrou lá com 18 anos e está com 42. Que ele estudou, fez uma graduação e que ele é muito diferente da pessoa de quando ele entrou lá na prisão. E aí a Kika fala assim, Olha, realmente, né, a raiz do problema é bem mais profunda. Não é você achar que a pessoa vai ser sempre aquilo que ela foi para o resto da vida. Nós não mudamos tanto dos 20 aos 30, aos 40, 50, 60. Achar que a gente vai ser a mesma pessoa é permanecer no erro. Que realmente, né, gente, nossa cabeça muda bastante. E é por isso que a Kika quer fazer a reforma prisional. Ela não é só bunda, né? Ela também é cérebro. Uma coisa que eu achei legal também que eles falam é que, tipo assim, quando essas pessoas vêm de um cenário de muitos traumas, de violência, e que elas não recebem as ferramentas necessárias para lidar com isso. Que elas acham que a única resposta é a violência. E não é, né? E lá, nessa prisão específica, que é mais um centro de reabilitação, eles estão recebendo as ferramentas necessárias para lidar com tudo aquilo que aconteceu na vida deles. E que o jeito que eles tinham para lidar com essas coisas antes, que é a violência, a droga, o abuso de substâncias, além das drogas como o álcool, não é a resposta mais sábia. Empoderador, né? Agora elas vão para o setor feminino, mas antes, ponte aérea Sidney. Do nada, um parque de diversões. Eu achei um pouco absurdo que fecharam o parque de diversões para seis pessoas, sendo que dessas seis pessoas, duas são as crianças. Exagero? Não, imagina. Um parque inteiro, seis pessoas. A Courtney desce do elevador quase que parindo outra criança que ela nem fez ainda, mas do jeito que desceu, acho que deu um distúrbio ali no espaço-tempo e já nasceu outro menino na barriga da Courtney. Ela falou assim, ah, não vou descer mais não, minha filha, não vai ter repeteco. Ela, papai Nellope, meu peito está doendo. Eu imagino. Nossa senhora, a mulher cheia de leite descendo rápido. Aí tem umas meninas atrás da grade lá no parque, falando assim, ah, que fofo, nossa, não sei o quê. Aí o caveiro falou assim, ah, vocês querem entrar? Mãe deu vocês deixar, eu deixo vocês entrarem, viu? Libero os ingressos aqui. Quer tirar uma foto? Eu tiro aí a Courtney. Travis? Travis é tão paciente com os fãs. Acho isso muito legal. E o chuva, enquanto isso, gente, está indo nos brinquedos mais radicais do mundo. Eu não sei o que que essa criança tem, né? Mas enfim. Eu achei muito engraçado que um pouco de parque de diversões e um pouco de prisão. São os contrastes, né? Que a família pode proporcionar pra gente. Kika até gostou, né? De estar lá na parte dos homens, mas enquanto ela está indo para a parte das mulheres, eu achei que ela está mais empolgadinha. Tanto é que o primeiro caso que ela tomou pra si, né? Pra ela ajudar foi de uma mulher que teve umas infrações com drogas, mas que foram de primeiro grau, sabe? da mais levinha. E a mulher teve a mesma sentença do Charles Manson, que foi que tirou a vida da Sharon Tate. E a Kika falou, ei, tem um exagero aí, né? Então isso mexeu muito com a Kika, ela era muito ignorante na época. Ela falou assim, gente, eu nunca tive contato com pessoas que foram encarceradas. Exceto pela minha irmã Chloe, né? Que teve um leve probleminha na polícia. Aí eu gostei, né? Que foi um alívio cômico. Com a Chloe ficou tipo, ai, que legal, obrigada por colocar os holofotes em mim, né? E falar que eu também fui presa. Nossa, humanizou muito, hein, Kika? Parabéns. Depois a Kika direcionou uma pergunta assim pras pessoas que estavam lá em volta dela, as detentas. O que vocês têm orgulho? Eu achei muito legal que a maioria das respostas foi sobre, ai, que eu me formei, eu tenho uma graduação, eu não parei no tempo, sabe? Eu corri atrás e quero me valorizar, eu quero mostrar pras pessoas que, apesar de estar aqui, eu também tenho valor. Nossa, eu achei bem tenso. Ai, bonito, né? Tipo, emocionante. Aí teve uma que falou assim, Kika, parabéns, viu? Nossa, eu tenho muito orgulho de você também. Porque você tá pegando pra cuidar de um tema que não é popular, que não dá retorno, é um tema delicado. E a Chloe falou assim, realmente, eu tenho orgulho da minha irmã. Ela não é só bundaça, ela também é cabeça. A minha irmã, ela é pioneira, ela está mudando a sociedade e isso vai deixar uma marca. De fato, né? A Chloe tem um orgulhinho da irmã. Chloe também complementou dizendo que é aqui que está provando ao contrário das pessoas que tentaram diminuir que cadastro ex-doeste. Ainda sou apegado. E, gente, nessa mensagem bonita terminamos o episódio de hoje. Nossa, que comoção, né? Eu tô falando sério. Inclusive, deixa o botão aí de like que agora tem o hype. Eu quero hypar esse negócio, gente. Quero divulgação, entendeu? Porque o método lá de seleção é de canais com até 500 mil inscritos. Ou seja, eu que quero passar disso, quero ser um grande canal, preciso da sua ajuda. Já no próximo episódio, que é a season finale, o último episódio da temporada, vai ter um show do Caveirão. As crianças da Courtney estarão lá. Vai ter Kylie com o Streepy a temporada inteira. Elas vão aparecer no último episódio. E a Chloe e as irmãs fazendo um teste de idade biológica pra saber qual é a idade real do corpo delas. E elas dando um escândalo enquanto recebem os resultados. Eu estou muito empolgado para o próximo episódio. Comenta aí se você acha que coalas tem gonorreia. se a mamacris já se recuperou e teve o tchaca na butchaca dela e não teve extra nesse episódio, tá? No mais, meu cristal, muito obrigado pela companhia. Você sabe que é um prazer estar aqui. E eu te espero no próximo vídeo e um beijo, neném. tchau, tchau. E aí tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto